Fala meus amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Então hoje vamos trazer um vídeo aí, como fazer uma recarga de cartucho plástico para calibre 12. Então olha só, vai ser um vídeo com várias ideias, já vou avisar, não tem uma única forma para fazer isso aqui. Essa aqui é a forma que eu encontrei, a mais barata, mais eficaz, tem formas aí muito mais rápidas. Mas mais custosas também, que requer mais equipamento. Então primeiro o que eu vou fazer, vou mostrar um pouquinho aqui da minha bancada. Como é que foi o improviso, como é que eu fiz isso aqui, qual que é a ideia. Vamos lá, olha só, essa máquina aqui, isso aqui é um improviso total. Cara, isso aqui estava parado num porão da casa dos meus tios. Eu vi que isso aqui fazia esse movimento aqui, tipo uma prensa. Tipicamente uma prensa para recarga. O que eu fiz então? Entrei no Mercado Livre, se vocês jogarem aí, isso não é controlado, não é proibido, tudo tranquilo. Eu peguei um kit, um kit para recarga da calibre 12. Esse conjunto aqui, o que faz essa peça aqui? Isso aqui é o calibrador. Você põe o estojo aqui, empurra lá, ele vai calibrar o teu estojo. O que tem mais nesse kit aí? O desespoletador. Tu põe isso aqui ali, junto com o cartucho, e ele vai desespoletar. Tem também o espoletador. Tem as peças aqui para fazer o fechamento estrela, né? Que é o que dá o acabamento aí, né? Que fica tipo um padrão de fábrica. Aqui a bucha, espoleta, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Mostrei um pouco das peças, mostrei aqui o meu improviso, e eu vou fazer uma recarga para vocês entenderem como que é. O que eu já vou adiantar aqui? Que pólvora eu vou usar hoje aqui? Uma Fox para caça esportiva, né? Ela é um pouco inferior à Fox Trap, aquela do tubo prateado, né? Esse aqui é o tubo preto. Mas como estava na mão aí, vou fazer com essa aí, tá? Ela aguenta bem e vai bem. O que é a ideia? Hoje eu vou acabar utilizando o dosador do próprio potinho, tá? Do próprio tubo ali. Então, como é que vai ser? Vou encher com a pólvora até aqui e vou colocar no cartucho. Qual que seria a outra alternativa aí para estar fazendo isso e daí? É mais um utensílio, é mais custo. Por isso aqui, tá? Mas não é indispensável, não. Isso aqui é um polvorímetro, tá? Isso aqui é PSS. É uma marca brasileira, é uma peça fabricada numa impressora 3D. E por que que nesse vídeo aqui eu não vou usar? Por que que eu não vou mostrar usando isso aqui? Porque esse polvorímetro está calibrado para recarga da 9 milímetros. Tá vendo esse parafuso aqui, esse parafuso preto aqui? Se tu apertar mais esse parafuso aqui, vai sair menos pólvora. E se folgar mais aqui o parafuso, vai sair mais pólvora, tá? Então, como ele está calibrado aqui para uns 3.5, 3.6 grans, eu estou fazendo as recargas da 9 milímetros aqui, tá? Então, eu não vou utilizar. Vou fazer essa recarga aqui. É por isso que eu falei, tá? São várias formas para fazer. Não tem uma única forma. Mas essa aqui, então, está aqui o cartucho plástico, normal. Um cartucho esportivo aí, eu tirei só uma vez. Como é que começa aqui, né? A jogada. Vai pôr essa peça aqui e ele já encostou na espoleta, né? Aí vem aqui na máquina, levanta, né? Repara que ali embaixo tem um furinho ali para cair a espoleta, né? Então, beleza. Colocou aqui, centralizou e vai descer, tá? Precisa de uma certa força, é normal. Ainda mais no cartucho original. O que aconteceu? Saiu a espoleta. Vai para a segunda fase, então. Que é o quê? Espoletar. Já peguei aqui. Espoleta CBC 209, né? Poderia ser qualquer marca. Eu tenho fio aqui também, mas hoje vai ser uma CBC. Tirei uma aqui. O que eu faço aqui? É aí que está o misto, né? Se eu tivesse que encaixar essa peça aqui, que é o espoletador, aqui na máquina, demoraria mais tempo, tá? Então, eu não estou usando isso aí. Por enquanto, eu não estou usando. O que eu faço? Pego com a mão mesmo aqui, posiciono a espoleta no cartucho, tá? Eu pego um espoletador da Calibre 12, claro. Só que isso aqui seria para cartucho metálico. Mas, não tem problema nenhum utilizar. Não tem problema nenhum. Vem aqui. Põe o cartucho aqui no espoletador. Tá? Encaixou certinho. Pega essa peça aqui, sem bater isso aqui, tá? Senão, poderia detonar a espoleta. Não usa isso aqui. E vai fazer o quê? Vai fazer uma força, uma força aqui. Tá feito, ó. Encaixou. Encaixou a espoleta certinho. Olha só. Tá espoletado. Show de bola. Antes do espoletamento, agora que eu percebi, poderia ser feita a calibragem, tá? Calibrar o estojo. Você coloca isso aqui aqui, vai bater, vai fazer uma força e vai calibrar o estojo. Por que eu não vou fazer? Porque é o seguinte, quando o cartucho é utilizado na mesma arma, né? Ele era um cartucho original, nunca tinha sido usado, e eu atirei na minha arma, não é necessário, se for usar só na mesma arma que ele atirou, fazer a calibragem, tá? É um processo meio chato, precisa muita força, precisa ficar tirando ele ali. Então, eu vou dispensar esse processo aqui, tá? Então, o que que vem agora, né? Espoleta colocada, com segurança. Tá ali. Agora vem a pólvora, né? Vai pegar a pólvora. O processo seria o mesmo pra todos os calibres, né? Mas como eu vou fazer da 12, o que que vai acontecer? Eu vou usar o dosador aqui, até o número 12, né? Então, pra facilitar, já deixei a pólvora aqui num potinho aqui, ó. E aí vai pegando ali. E aí vai pegando ali. Dá uma batida, né? Porque se não não fica... Aí vai olhar aqui. Tá aí, ó. Calibre 12, recarga certinho. Bacana. Pega o cartucho. Põe a pólvora aí. Tá feito mais uma etapa. E reparem que como não é a ideia ter, assim, um tiro de precisão, né? Uma coisa que requer muita minúcia, assim, muita exatidão, eu não tô utilizando uma balança, né? Eu tenho ela aqui, tá aqui. Tem grãs, tem gramas, mas eu não vou utilizar. O dosador aqui já basta, tá? Não precisa tanta precisão, assim. Vamos pra próxima etapa, então. Terceira fase. É o quê? Colocar a bucha em cima da pólvora, né? Aí não tem muito mistério. Não tem uma máquina, não tem um... Não tem nada aqui, tá? Tem que ir encaixando ela aqui. Vai encaixar. Isso aqui é uma bucha amarela, então é 32 gramas, né? Ela já tem a carga pré-definida. Cabe aqui nesse espaço. 32 gramas de chumbo, né? Então vem aqui, tá? Empurra. Empurra pra baixo. Tá, beleza? Colocar da bucha. Eu gosto de socar ela um pouquinho pra baixo, tá? Só pra tirar aquele espaço da... Da pólvora e da bucha, tá? Deixar bem alinhada aqui. Então não precisa muita força também. Não precisa bater. Só aqui, ó. Vê que encaixou, ó. Tá bom já. Show. Vai pra quarta etapa. Que é o quê? Já expoletou. Já pôs a pólvora. Pôs a bucha. Falta o quê? A carga, né? Falta o chumbo. Então veja só. Isso aqui é uma coisa nova. Eu comprei. É um utensílio dali. É tipo uma colher, assim. E ela é ajustável. Tá vendo que aqui embaixo isso aqui é móvel. Então dá pra pôr menos carga ou mais carga. Hoje, pra facilitar e deixar um pouquinho mais rápido, eu vou usar isso aqui. Mas igual eu falei, poderia fazer de qualquer forma, tá? Inclusive pegar o dosador da pólvora e digamos, né? Ah, vocês sabem que 32 gramas são dois desses tubos aqui cheios. Então usa. Faz essa medida. Serviria também. Mas isso aqui é bem mais tranquilo, tá? É bem mais rápido. Então vai pegar o chumbo aqui, ó. Vai dar. Vai fazer essa concha aqui, ó. Pegou. Eu já sei que vai ter 32 gramas aqui. Tá? Esse aqui é um chumbo 7, né? Número 7. E vem no cartucho. Cuida pra não derrubar tudo aqui. Vai despejando. Tá aí, ó. Olha só. Vamos cuidar pra não virar. Olha como ficou bacana ali, ó. Ficou no nível, né? No nível. Tá regulado com a bucha, né? Se ficasse muito pra cima, tipo, tem muito chumbo, tá? Ela passou muito. Quando for fechar, o estojo não vai ficar legal. Não vai ficar legal. A estrela não vai ir pra baixo. Vai ficar meio aberto. Só que se ficasse muito pouca carga, muito pra baixo da bucha, o estojo ia afundar muito. Então, ele vai fazer o fechamento de estrela muito lá embaixo. Não vai ficar um resultado muito bacana também. Então, é sempre bom respeitar o nível da bucha. Igual esse aqui. Esse aqui tá legal, tá? Já tá bem bacana aqui. E aí, agora, então, pros processos finais, aí volto a utilizar aqui minha prensa improvisada, né? Olha só. Isso aqui é o conificador, né? Então, pra essa fase aqui, como a gente quer um fechamento de estrela padrão, vai ter que utilizar isso aqui. Então, eu venho aqui e vou enroscar essa peça na minha prensa aqui. Tá aí, ó. Conificador enroscado. Eu tenho essa peça aqui, foi fabricada pra essa prensa também. Pra quê? Pra fechar aquele vão ali, espoleta. Então, eu vou jogar ali. Já fechou. Bacana. Pego essa pecinha aqui, que é pra quê? É pra acomodar o cartucho, tá? Então, vem aqui. O cartuchinho tá aqui. Vai colocando aqui, vai colocando aqui. Encaixa ele aqui. Agora, é só ir aqui na prensa e começar na fase final, né? Então, assim, ó. Esse aqui é o conificador. E esse aqui é o vincador, né? Não sei como é que vamos chamar isso aqui. É o que dá o início à estrela, tá? É o que vai fazer o cartucho ficar fininho. Então, olha só. Primeiro, passa isso aqui. Colocou aqui. Vai pôr essa peça aqui em cima, né? Põe aqui. E aí, vem aqui. Olha só. E faz uma certa força aqui, ó. Vai prensar, vai prensar. Prensou até o fim. Bacana. O que essa peça faz? Faz isso aqui. Ela faz esse vinco, ó. Ela tipo puxa as estrelas, né? Aí sim. Agora tá na etapa final. Vem aqui nesse conificador. E aí, é só apertar, ó. Vai apertar, faz uma certa força, certa força, certa força, até encostar aqui, ó. Beleza. Segura aqui. Olha aí. Olha o resultado final. Olha que maravilha que ficou. Vamos comparar, então, o resultado final com o cartucho original, né? Esse aqui é original. CBC. E esse aqui é o nosso recarga, né? Não fica 100%, mas fica muito bom, né? Fica bem aproximado, sim. Olha só. Com certeza ele funciona e não vai ter problema nenhum, tá? Aí, se quiser, pra deixar até mais bonitinho, dá pra pôr essa peça aqui mais uma vez nessa etapa aqui, ó. Bem no fim. Encaixa ela aqui. E aí, só faz uma força aqui, ó. Desconecta aqui, tira. O que que ela faz? Ela faz essa bordinha aqui, ó. Ela deixa um pouquinho mais redondo, tá? Mas, o cartucho iria funcionar só com o passo anterior, tá? E aí, tá aqui. Fez a recarga, né? Tá feito o processo aí. E aí, é só ser feliz. E era isso aí mesmo, pessoal. Esse foi o vídeo, então. Deixa nos comentários aí, se tiver alguma dúvida. Peço aí que você, se gostou, se inscreva aí. Pra motivar a trazer mais conteúdo pra vocês. Né? E bater minha meta de um dia chegar a 100 mil inscritos. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo.